Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, já bora aí falar de Arthur. Quem acompanha o Arthur nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, sabe que o Arthur sumiu. Mas foi por uma boa causa pessoal, vamos acompanhar aí o vídeo? Sabe família, eu voltei para o Instagram por um motivo super nobre. Vocês estão vendo a movimentação que tem acontecido nos jogos dessa rodada do Brasileirão? Os times estão atrasando para o segundo tempo. Pô, a volta é o mais importante para decidir o jogo, né? Pois é, você sabia que assim como eles, milhões de brasileiros não voltaram para tomar a segunda dose da vacina ainda? Então para mudar esse jogo, eu fui convocado pela Brahma para poder aí falar com vocês sobre a segunda dose, sobre a importância do segundo tempo da imunização. Vacile-se. É isso aí Arthur, é alertar a todos aí, né? Para ter consciência da segunda dose aí da vacina, que é preciso sim pessoal retornar aos postos para estar tomando a segunda dose, porque na verdade a primeira dose, ela não vai ver de nada que tem que ter a segunda. Então o Arthur, lógico, é uma publicidade, mas o Arthur assustou também nesse meio, né? De poder alertar as pessoas aí. E você, já foi vacinado? Já tomou sua segunda dose? Deixa aí nos comentários. Você também estava preocupado com o sumiço do Arthur? Também deixa aí, eu quero te pedir a você também, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.